Mais um episódio que eu tô nervosa de Ender, não consigo deixar de ficar nervosa, por quê? Primeiro de tudo, o episódio anterior me deixou pistola, ele ali tava turistando com outro nome, com outra identidade e do nada o cara olhou pra cara dele e cismou e falou, agora você tá preso. E agora você vai ficar preso por seis anos? E a prisão, gente? Jesus amado, eu estou puro sangue. Eu juro pra vocês que eu estou puro suco do ódio, porque eu odiei, simplesmente odiei. Mas tudo que foi introduzido lá no início da temporada, tá sendo explorado de novo, então eu tô adorando ao mesmo tempo. Então assim, estou feliz e puro. Oiê, eu sou a Carol, vamos falar por que estou chateada. Isso tudo que eu já falei pra vocês no início do vídeo, é um motivo assim, crucial pra eu estar pistolíssima. O Luthen, ele está ao mesmo tempo que não preocupado com o Ender, ele quer tipo sanar, sabe, todas as, digamos assim, aparar todas as arestas, cortar todas as pontas duplas. Então ele quer deixar tudo certinho, seguir em frente com o plano dele, que com certeza é maior do que o próprio Ender, porque vamos lá, né gente, é uma porra de uma rebelião. Ela não começa do nada. E a gente já viu também que o caos está instalado até dentro da própria prisão. Os caras que estão ali dentro foram, a setência deles foi até aumentada por conta do que aconteceu, por conta do que o Ender e a galerinha lá fez. Então tipo, todo mundo foi prejudicado. De uma maneira ruim no caso, né, ele é idiota, ele tá com outro nome até. Então ele tá mais uma vez disfarçado. É a segunda vez na temporada que o cara tem que passar por outro nome, porque senão ele vai se ferrar. Então o pior de tudo é que dentro dessa prisão existe um esquema, a forma como eles vivem, na verdade eles sobrevivem ali dentro, eu achei super escrota. Eles estão sempre de pé descalço, porque o chão ali, ele dá choque nos caras, torra os caras. Então tipo, é ridículo, é uma prisão assim que é horrorosa. Ao mesmo tempo, eu fico boba, porque assim, o Império ele é muito inteligente, né. Eles conseguem aprisionar pessoas, escravizar elas, tudo ao mesmo tempo dizendo que tá tudo bem. Mais uma vez, a Moon, ela tá tentando fazer com que o plano, pelo menos a parte dela do plano dê certo. Ao mesmo tempo que ela tenta, eu acho que ela tenta num nível até perigoso pra ela. Porque assim, ela não tá conseguindo disfarçar que ela tá precisando da ajuda do cara. O cara falou que o dinheiro ali, ele não vai conseguir emprestar, porque tipo, o banco, o Império, todo mundo tá de olho. Imagina gente, a pessoa precisa pedir permissão pra cagar, cara. É isso, oi papatinho, tudo bem? Posso soltar um barro aqui? E eu, opa, beleza, obrigada, viu querido? É isso. Que ordem que existe, né. Literalmente uma ordem, né. Uma merda, puta que pariu. Então ela tá ali apreensiva, querendo essa grana, querendo desenrolar. O cara falando pra ela que ele não tem como pegar grana pra ela. O marido dela empacando, que nem uma desgraça. A filha dela do nada nervosa, a gente não sabe nem porquê. Querendo, tipo, ao mesmo tempo que ela tá nervosa, ela tá querendo dar uma patada no cara. Porque ele tá de novo na casa dos pais dela. E ela tá tipo, o que você tá fazendo na nossa casa? E o cara, tipo, a sua visita, eu não sei ainda o que que é essa família dela. Na verdade, essa família dela pra eu é muita bagagem, que ela devia se livrar. Pra ela conseguir realmente conquistar alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu acho ela super esperta. Porque ela já entra numa rodinha que tá todo mundo falando do papatinho, do império, não sei o que. E a galera dá o visé, ao mesmo tempo ela fala as coisas das pessoas como, hum, que coerente. Meu Deus, real, nossa, menina azul. Então eu acho interessante que ela, ao mesmo tempo que ela come pelas beiradas, eu acho que ela vai demais. O marido dela já sabe qual que ela tá perguntando alguma coisa. Ele já sentiu no ar, assim, hum, está querendo fuder a gente, é isso. É o que ele tá sentindo no ar. Mas, enfim, eu quero ver até que ponto o marido dela é o marido dela. Provavelmente não vai passar da superfície mesmo. Vai ser um cara super escroto. A partir do momento que ele vê que ela tá ali querendo ajudar a destruir o império. Do jeitinho dela, né, delicado, de senadora. Em introduções ao episódio, nós tivemos o Kino, que é, digamos assim, um prisioneiro, que não é só um prisioneiro ali onde o Endor tá, né. Então ele tá ali, mandando a real pro cara, falando, olha, você tem a sua sentença, todo mundo aqui tem a sua função. Você tem a função ali de ficar na mesa cinco. E o primeiro que conseguir entregar o material ok, tipo, atingir a meta do dia, consegue sentir o sabor na comida. Olha que lindo esse prêmio. Meu Deus, se as empresas brasileiras souberem disso, a gente tá ferrado. E o último é fritado. E pra eles acabou virando comum os caras se jogarem simplesmente ali no piso, depois que passam do horário de dormir, que fica o piso todo vermelho, que vai torrar, alguém tem que pisar ali. E eles já estão acostumados. Tipo, o cara cai ali no meio, porque tá de saco cheio de sobreviver ali. Os caras ficam, ah, não, quem foi dessa vez? Ah, não, eu vou ter que dormir cheirando o torrão do fulano. Tá ali torrado no chão. Aí você fica, cara, que merda. E ele tem essa certeza de seis anos. Ele vai passar todos esses seis anos aí? Não, eu espero que não. Mas, tipo, eu já tô agoniada sobre o fato desse episódio existir. Então, eu já tô super nervosa com isso. Fora que eu não sei ainda se o Luthen, ele tá realmente, tipo, essa causa, assim, o assunto, o Anger, pra ele é algo que ele dá importância ali, o mínimo de importância ainda, como eu falei pra vocês no início do episódio, ou se simplesmente ele está cagando pra tudo. A Bix foi mostrada de novo no episódio, e ela tá sendo interrogada pela Deadwar, porque ela está pistola, quer saber o que tá acontecendo, quer pegar o Endor pra encontrar o Luthen. Eles sabem que o Luthen tava lá, eles só não sabem nada dele. Então, tipo, eles sabem que o Endor é um meio pra encontrar o Luthen. Então, é um risco pro Luthen. Mas, ao mesmo tempo, ele está cagando pra isso. Então, eu falo, não sei o que tá acontecendo aqui, mas vamos ver aonde é que vai, aonde é que tá indo tudo isso. O Saro teve um momento dele de brilhar, ele mal começou no emprego novo, e já foi ele, o pessoal do Império, e falou, hum, Ana, você tem que conversar com a gente, você tem que dar aí as respostas que a gente tá querendo. O melhor de tudo é que, tipo, ele assinou um documento que ele não teve nem oportunidade de ler, por causa das circunstâncias nas quais ele foi dispensado da função dele. Então, o momento no qual a Nedor chega pra ele, aponta o dedo na cara dele e fala pra ele, você fez isso e isso e aquilo, por quê? E ele dá as respostas pra ela e fala, mas isso daqui não tá no documento? Aí ele fica, tá, mas eu não tive nem chance de ler. Depois que ele lê, ele libera mais algumas informações pra ela, fala que ele era totalmente leal, ele era totalmente útil, o cargo que ele tinha ali era um cargo de, assim, responsabilidade, um prisioneiro que ele encontrou num dia, e foi, começou as buscas, ele encontrou dois dias depois, então ele acreditou que isso era um potencial gigantesco pra ele, que ele era um bom profissional, ele tinha a função dele, exercia a função dele de uma maneira maravilhosa, então, tipo, era a chance dele, ele, tipo, me põe de volta nesse caso, porque eu quero resolver, sabe? Então, ele tem todo o jeitinho dele, mas ela mesma falou, olha, você veio aqui, fez a sua parte pelo império, e você vai voltar pro seu trabalho, e isso, tchau. Ele, é claro, ficou feliz, mas ao mesmo tempo, com certeza, ele vai ter outro encontro com a Deirdre, porque alguma coisa ele segurou ali. A gente sabe muito bem como o Saru é ali esperto, e ele realmente quer voltar pra própria função, então, tem muito canozo esse seu gol, muita história pra contar ainda, durante essa primeira temporada de Endor, então, já conto nos comentários, conseguiu assistir lá no Disney+, aproveitem pra se inscrever, deixar aquele lá que ativa todas as notificações do universo, pra assim que sair vídeo novo aqui de Endor, vocês não perderem por nada, porque cada episódio é um tiro na nossa cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a galera tá ali mantendo tudo muito acirrado, eu só quero entender, o que vai acontecer com a porra do Endor? Não sei, a mãe dele tá muito louca, a irmã dele, será que vai aparecer? Será que ela vai tirar ela da prisão? Meu Deus do céu, eu não sei, mas eu estou aqui só teorizando na minha cabeça. Aproveitem pra me acompanhar nas redes sociais, se vocês ainda não acompanham, e até o próximo vídeo, tchau!